Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de favoritos aleatórios, aquele vídeo onde eu falo sobre podcast, livro, comida, bebida, acessórios, roupa, enfim, coisas aleatórias que me fizeram feliz nos últimos tempos. E para dezembro temos muitas, muitas coisas, porque teve Black Friday e também teve outras coisas, como o meu pillow top, que eu estou louca para compartilhar com vocês, eu tenho ele já faz mais tempo, mas eu estava dando uns meses aí para ver se a minha data estava bem, se não era só fogo de palha, aquela paixão, enfim, então vamos começar, eu acho que eu vou começar primeiro com as coisas que eu já estou usando, esse par de brincos aqui é novo, estou amando, eu estou muito no momento brinco colorido, brinco maior, assim, brinco grande, mas que não seja de um material muito pesado, porque eu tenho uma orelha que é meio rasgadinha, então estou sempre ali procurando brincos grandinhos e coloridos, mais chamativos, mas que não sejam, assim, super pesados e que não puxem muito a minha orelha, que já é meio rasgada. Esse aqui é da loja Renner, ele é feito de miçanguinha, eu já tinha comprado um outro vermelhinho, que eu até mostrei num outro favoritos aleatórios, tinha achado muito fofo, aí quando eu fui na Renner esses tempos e vi esse aqui, que é estilo Tassel, eu acho que é assim que chama essa coisinha que fica pendurada, me joguei, foi, sei lá, uns 35 reais, 32, 35. Também comprei esses brincos aqui, também são da Renner, esse aqui que são amarelo neon, está na minha cartela de cores, por isso comprei. O material dele, eu não sei o que tem dentro, mas por fora ele é tipo uma linhazinha, não é muito pesado, mas dá um impacto legal também. Eu vou tentar fazer umas imagens usando todos os brincos que eu mostrar, para ficar mais fácil de entender do que simplesmente ficar segurando aqui. Enfim, esse aqui também foi em torno de 30 reais, e quando eu estive em São Paulo mês passado para um casamento, na volta, eu acabei passando num outlet lá com a Cintia, e ela me mostrou essa lojinha de biju que chama Lebriju, então também comprei uns brincos lá, eu adorei esse aqui que é, também é Tassel, eu acho que é esse o nome, só que é um Tassel triplo, porque tem três aqui penduradinhos, aqui em cima é uma mandala. Achei uma graça também, e é grande, também não pesa, parece pesado, mas não é. E também comprei esse outro aqui, que é de metal, com um acrílico azul, também gostei bastante, porque também é bem levinho, e é bem aparecido. Então sim, estou super feliz, vou ser pessoa que é gótica, suave, que nem eu, e quer botar um pouquinho de cor na sua vida, arrasa aí nos colares, arrasa nos brincos, eu estou amando, especialmente agora que meu cabelo está um pouco mais curto, e eu estou usando ele bem cachado, então acho que faz um estilo legal, acho que vai ser babado para o verão 2020. Aliás, falando do cabelo, eu já falei desse negocinho, mas o negócio que eu uso, o negócio, o modelador que eu uso para deixar o meu cabelo cacheado assim, meu cabelo não é cachado assim, é o natural, ele é ondulado, ele é meio louco, porque as partes mais de baixo são mais cachadas, em cima ele é mais ondulado, mas para deixar ele assim mais definido, mas ainda com ar bem natural, assim, de quem olha, quem olha não pensa, né, olha, ela fez Babyliss, então o que eu uso é isso aqui, tenho há um tempão, isso aqui é Hair Curler Ball, tem um outro nome hoje em dia, porque o meu já é tão antiguinho, na época que eu comprei era Hair Curler Ball, mas hoje tem outro nome, acho que é modelador ball, ou só ball, sabe? Então o que eu faço é o seguinte, eu separo meu cabelo em quatro partes, eu vou deixar, tem um link nos stories, eu acho, que eu mostro como é que eu faço o cacho, mas eu separo meu cabelo em quatro partes, então metade aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, eu vou pegando mecha por mecha e vou enrolando, peraí, melhor eu enrolar direitinho para vocês verem melhor, mas aí eu vou enrolando assim, ó, e vou passando as mechas tanto na parte das bolinhas quanto nas partes mais fininhas, e aí ele resulta num cacho que é mais desigualzinho, tem um aspecto um pouco mais natural do que um Babyliss comum, por exemplo. Gosto muito, e normalmente quando vocês me veem com o cabelo bem encaixado assim, é porque meu cabelo tá sujo, eu adoro fazer isso quando assim, porque eu lavo meu cabelo dia sim, dia não, então no dia não, quando ele tá meio caidinho, eu passo um pouco de shampoo seco na raiz, venho aqui com o Hair Color Ball, e olha só, vocês não diriam que eu não lavei meu cabelo ontem, diriam? Pois é, é tipo assim, milagroso, então uso muito no dia que eu não lavo o cabelo, acho que dá um volume mara, dá um aspecto bacana também, enfim, estou muito satisfeita usando, eu já usava quando eu tinha o cabelão bem comprido, só que quando eu tinha o cabelão bem comprido, não ficava tão volumoso assim, né, que o cabelo era mais pesado, então estou gostando bastante, assim, desde que eu cortei meu cabelo um pouquinho mais curto, de fazer esses cachinhos, acho que dá um visual legal, e é isso, de cabelo acho que é isso. De roupa também estou usando uma das minhas coisas preferidas dos últimos tempos, acabei de descobrir que a Renner tem umas blusinhas com a manga que é curta, porém não tão curta, só para vocês entenderem o que eu quero dizer quando é manga curta, porém não tão curta, é desse tamanho aqui, estão vendo? O que eu não gosto é de blusinha curta, que a manga é assim, meu braço é meio gordinho e eu acho que não me favorece nem um pouco, então eu gosto quando é um pouquinho mais comprida, então eu paguei R$39 essa aqui azul, também comprei uma preta, e estou super satisfeita, assim, super satisfeita mesmo, talvez pensando em comprar mais algumas, porque eu tenho muito a síndrome da órfã, de que amanhã tudo vai acabar, então estou pensando em fazer estoque, pelo menos da preta, talvez alguma mais clarinha, para, né, vá que saia de linha, ou vá que fique mais cara depois. Como vocês vão notar, eu andei comprando bastante roupa ultimamente, eu também ando muito na vibe da jogger, calça jogger, comprei mais uma. Gente, é muito confortável, então essa aqui eu comprei na C&A, e ela é tipo um animal print em preto e cinza, é um animal print porque não parece muito animal print, e calça jogger, que é aquele modelinho, né, elástico aqui, tem um negocinho de amarrar aqui, tem uns bolsinhos aqui do lado, achei que vestiu muito bem, é mais arrumadinha, é uma jogger que não é tão casual, fica bonitinha com blusa preta, blusa branca, pode usar com blazer, com uma jaquetinha jeans, gostei super, e já falei para vocês que 2020 vai ser meu ano da jogger, então estou fazendo já estoque de todas as que eu acho bonitinhas e encontro por aqui, essa aqui também teve um preço bom, acho que estava R$79,00. Gostei muito, vou botar uma fotinho minha usando a calça nova, sério, estou curtindo demais este momento jogger. Não que eu tenha abandonado totalmente calçadinho, ainda gosto, mas eu acho que para o verão isso aqui é uma coisa mais confortável, é um tecido mais molezinho também, acho mais gostosinho de usar e também veste bem. Ok, de roupas, acessórios, era isso, agora vamos falar de livros, eu acabei de terminar, acabei de terminar dois livros na realidade, eu terminei o livro do Clube do Livro desse mês, que é o Melancia, que é uma comédia romântica, assim, eu não vou falar muito sobre ele porque a live do Clube do Livro ainda não aconteceu, então quem quiser saber o que eu achei do livro, passa no meu Instagram no domingo, esse domingo agora, dia 22, às 7 da noite, vai ter a live para falar de Melancia, que é um livro que foi até best-seller uns anos atrás, bastante gente leu, ele ficou bem famosinho, gostei, e é isso que eu vou dizer, não vou falar mais nada, quem quiser saber mais detalhes, passa lá na live, mas o outro livro que eu também li esses tempos é esse aqui, peraí, deixa eu tirar a sobrecapa dele, aqui ó, esse livro aqui ó, O Bom Filho, e assim, como eu fazia tempo que eu não li uma comédia romântica, foi ótimo e tal, mas você não sabe que eu sou muito do suspense, gosto de um assassinato, de um serial killer, de uma investigação, e assim que eu acabei de ler a comédia romântica, meio que me deu um comichão, e eu basicamente devorei esse livro aqui, que é um livro escrito por uma autora coreana, e ele também se passa na Coreia do Sul, foi um pouquinho difícil de acompanhar os nomes, porque tem os nomes meio parecidinhos ali, ali no meio da história, mas o caos em si é muito bom, eu também não vou dar muito detalhe, porque o legal é não saber muito o que esperar do livro, então eu só vou dar a sinopse assim, básica. Um certo dia, um jovem rapaz, sul-coreano de 25 anos, que mora com a mãe e com o irmão adotivo, ele acorda todo, mas assim, coberto de sangue, da cabeça aos pés, e encontra a mãe dele morta numa poça de sangue na cozinha. E aí ele não lembra direito o que aconteceu na noite anterior, e o livro é basicamente os três dias em que ele está tentando resolver isso, e ao mesmo tempo escondendo o corpo da mãe dele. É uma história bem, bem, bem interessante, quem se interessa por psicopatas, por transtornos mentais, por problemas de família, acho que super vale a pena, eu gostei muito da leitura, li assim, eu tinha lido as primeiras, sei lá, 20 páginas e meio deixado de lado, e aí quando eu comecei a ler de novo, eu terminei numa noite. Agora, falando de podcast, tem um podcast gaúcho, que eu estou achando muito legal de escutar, chama Vida de Solteiro, e eu acho que ele não foi feito exatamente por um pessoal da minha faixa etária, eu acho que ele foi feito por um pessoal dos 20 e poucos, e não dos 30, mas tem os tópicos muito interessantes, e eu comecei a escutar exatamente porque eu fui olhar ali o nome dos episódios, e, gente, não tem como não ficar curioso, o último chama Eu Tenho Bafo, três pontos de exclamação. Então é um podcast que fala, assim, de comportamento, fala também de sexualidade, e é bem leve, é engraçadinho, o pessoal é super bem-humorado, eu estou gostando bastante de ouvir, então se você está aí procurando alguma coisa para escutar, sugiro, sugiro que dê uma olhada nesse Vida de Solteiro. Também tenho que falar de loção de limpeza paraquicilas, também conhecido como desodorante, esse aqui é o Maide, eu fiz um job com essa marca, acabei gostando super e estou usando até hoje, o frasquinho está acabando, achei muito bom, isso aqui não contém alumínio, e limpa mesmo, não fica com budum, eu estou aqui bem legal, já faz algumas horas que tomei meu último banho, e não tenho tido problema, inclusive foi criado por uma mulher que é esgrimista, e ela tinha problema de suar bastante e tal, não era todo o desodorante resolvê-la, então foi aí que ela veio a ideia de fazer o Maide, e arrasou, então a gente fez o job juntos lá no Instagram, gostei muito e queria, porque enfim, empresa de mulher e é um produto legal, queria também dar esse toque aqui no vídeo de favoritos aleatórios, porque funciona realmente, usei já em viagem, usei para uma festa de casamento, fiz todo mundo tirar meu sovaco na festa, e meu sovaco estava impecável, e também não mancha a roupa, isso é uma coisa muito boa, porque como eu usava aquele, o Rexona mais potente, um monte dos meus pijamas, das minhas blusas todas, são tipo assim, esbranquiçadas aqui, exatamente por causa disso, esse aqui não mancha nada, não altera em nada a roupa, porque é sempre muito bem-vindo. E agora vamos falar de pillow top, porque pillow top é tudo para mim, há tempos que eu queria um para colocar na minha cama, eu já tinha visto no Instagram da Maquinóbrega, eu já tinha experimentado pillow top em camas de hotel, muitos hotéis usam isso, é uma camadinha gente, pillow top é uma camadinha, que pode ser feita de fibra, ou de plumas, coloca em cima do colchão, e a cama fica basicamente um sonho, uma nuvem, tudo que eu sempre quis, então há tempos que eu queria um desses, e teve um dia que eu estava andando pelo shopping, passei pela Probel, Probel, por sinal não sei se tem essa loja em outros estados, mas é uma loja de colchão aqui do Rio Grande do Sul, e aí tinha ali na vitrine, pillow top, transforme sua cama numa cama de hotel, e aí eu fui meio que flutuando, até a loja, caí no erro de experimentar, porque aí a gente dizia, ah, deita aí, vê a diferença, e aí quando tu deita, é muito difícil não levar pra casa, então acabei comprando, parcelando em várias vezes, e eu já estou com ele há um tempinho aqui em casa, estava esperando pra falar dele num vídeo de favoritos, porque eu também não ia falar logo que ele chegou, porque é óbvio, logo que ele chegou, tudo era um sonho maravilhoso, sei lá eu se ia por um acaso afundar, se ia dar problema nas minhas costas, se eu ia achar muito mole, enfim, já estou usando faz um bom tempo, estou amando, ainda amo, ainda curto, ainda recomendo super, e foi ótimo, porque agora passou Black Friday, e eu comprei um colchão novo pra minha cama, mas até então, eu estava usando ele com um colchão, que já estava bem afundadinho, meu colchão antigo, tinha uns oito anos quase, eu acho, então, assim, e eu deito sempre no mesmo lugar, apesar de eu ter uma cama grande, eu deito sempre aqui, gente, então assim, já estava um buraco, um buraco bem fundinho, e o pillow top ajudou, porque eu estava começando a ficar com dor nas costas, coloquei o pillow top, dei uma melhorada, agora estou com um colchão novo, mas o pillow top, a minha cama está basicamente dessa altura, e toda vez que eu me deito nela, eu sorrio, eu me sinto feliz, e eu quase não me importo, de todas as parcelas que eu estou pagando, só de pillow top e colchão, mas é muito bom, gente, e assim, claro, depende muito do gosto de cada um, tem gente que gosta de uma cama mais dura, mais firme, isso vai depender muito de pessoal pra pessoa, mas por um acaso, tu também tem aí o sonho do pillow top próprio, vai numa loja, eu acho que hoje em dia, muitas lojas tem, tem modelos variados e tal, vai lá, experimenta e vê se é pra ti, vê se não é muito fofo, se não fica muito mole, eu particularmente não achei que ficou muito mole, ele está fofinho, mas ele ainda está firme, então tipo assim, eu deito e eu não chego a afundar, sabe, não fico covada na cama, não, ficou ainda bem esticadinha, bonitinho, esse que eu tenho é da marca Pluma Sul, enfim, e estou curtindo super, foi caro, foi um investimento, foi mais de mil reais, mas assim, me deixou muito contente, e melhora diariamente a minha vida, porque afinal de contas, eu deito, passo horas, deitado na cama, durmo, enfim, então tem que ser uma cama gostosa, uma cama boa, esse ano decidi investir na minha cama, então colchão novo, pilotop novo, é mara, é apenas mara, é só isso que eu tenho a dizer, estou vivendo minha melhor vida. E é isso, esse é o meu vídeo de favoritos aleatórios de dezembro, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo, tenha uma ótima semana, gente, até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau, Obrigado.